Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, certo? Como vocês viram aí no título do vídeo e aí no começo do vídeo, finalmente saiu a ZX-10R 2021 e também a ZX-10RR, que é um pacotinho um pouquinho mais caro e um pouquinho mais especial. Como a gente está vendo na tela aqui do computador, um vídeo de demonstração que eu vou colocar aí para vocês, eu já estava esperado fazer muito tempo essa nova versão da ZX-10RR 2021 e até agora nada. E finalmente resolveram aí fazer a motocanola, mas não era tudo aquilo que nós assim do mundo, tudo das motos mais para uso urbano esperávamos, né? A gente esperava uma reação mais pá, mais da hora, mas pelo que parece aí não mudou muita coisa, né? Vamos entrar em termos técnicos, né? O que mudou nela aí? Fizeram um facelift, né? Nova carenagem, um novo visual da motocanola, puxando, vamos dizer assim, um pouquinho para H2, né? H2 que tem essa cara meio diferente, então eu pelo menos achei essa cara dela um pouquinho diferente e puxada um pouquinho para H2, bem diferente da versão anterior. Mas nessa cara nova aí dela aí, nesse novo facelift, ela conseguiu ganhar 17% a mais de chão que é a versão anterior 2020. Por quê? Porque as carinajes foram desenhadas para uma melhora aerodinâmica, dando mais chão e mais tração para a motocanola, certo? Então teve um aumento de 17% de chão, declarado pelo pessoal da Kawasaki. Então, esse visual não é só visual, existe algo a mais, né? Nesse visual aí, a gente vê que ela ganhou faróis aí de LED, finalmente agora é de LED, então você não vai ter mais aquele problema de tomar a multa com o guarda lá, que ele fala, não, a lâmpada não é mais original, é de LED. A lâmpada de LED é mais fraca que a original, tipo, quando não vem de fábrica, mas as colocadas, a maioria fica bem mais fraca, a não ser que você compre uma Philips boa e tal, mas para mim, ao meu ver, parece mais fraca que a original. Mas mesmo assim, o guarda multa, né? Porque a lâmpada é branca. Bom, rapaziada, como vocês podem ver aí, ela foi testada pelo Jonathan Ria, ou Ria, como vocês queiram falar, no WSBK, né? No World Superbike. E ele bateu o recorde dele de pista, mais uma vez. Só que, cara, o que a gente pode falar aqui de uma moto dessa de pista para a nossa moto de rua, que a única coisa que tem é carenagem, que é parecida, porque que resta? Não tem nada. A suspensão é diferente, é... comanda é diferente, você pode ver que o barulho é muito diferente. Eu vou deixar aí para vocês escutarem. Relação é diferente. Então, cara, é tudo diferente da moto de rua. Esse, para mim, pelo menos, é um comparativo besta que o pessoal faz. O pessoal da Ravon X sempre faz. Ah, não, porque bateu o recorde de pista, mas a moto de rua não tem nada disso. Nas versões anteriores, a moto tinha o mesmo quadro que tem agora, a mesma suspensão traseira. O pessoal do que eles fizeram, é que é uma diferença de entre-eixo. Eles aumentaram 8 milímetros o entre-eixo dela, então eles aumentaram 8 milímetros o entre-eixo. E acabaram dando mais chão para ela também, junto com as carenagens. E como vi, foi desenhado as novas carenagens em questão de aerodinâmica, né? Então, com os 8 milímetros a mais entre-eixo, eles conseguiram dar mais chão para a motoca também. E mais estabilidade em altas velocidades, né? Mas, aos nossos olhos aqui, a gente consegue ver que, pelo menos o que parece, é que o quadro, balança, dispensão de janteira está igual à versão 2020, né? Parece que não mudou. As carenagens laterais mudou pouca coisa. O face-lift dela aí foi mais na frente, na traseira. A rapidez, vocês podem ver, reparar que tem uma entadinha, que passa um ar, que tem um pouquinho aí para ligar aí. Mas, ficou bem bacana. A frente também ficou um pouco estranha, né? O pessoal vai estranhar também no começo, mas ficou mais simbio, rapaziada. Muita gente extraiu o acontecimento, e agora... A galera não, mano, mas, tipo, vamos dizer assim. Eu também extraiei, mas, vamos ver, a gente vai gostar. Bom, rapaziada, junto com o painel de 4,3 polegadas, ela também ganhou quatro amados de pilotagem, Sport, Road, Run, e agora, o tipo Rider também. Por quê? Porque você consegue deixar o seu tipo de pilotagem ali adequada, com controle de tração certo, controle de motor certo, potência de motor, velocidade de quickshifter. Então, você consegue deixar padrãozinho para você pilotar aí a qualquer momento. Então, é muito bacana esse modelo. Eu já utilizo na BM também, e ajuda muito, porque, dependendo de pista, a gente pode trocar o modelo, enfim, deixar com controle de tração mais baixo, mais alto, motor mais fraco, anti-wheeling, e várias coisas aí. Essa moto, ela tem kick shift up e down, né? Que seria para cima e para baixo, a troca de marcha para cima ou para baixo. Ela também, agora, depois de, nesse lançamento, ela também lançou com acelerador eletrônico, então, você consegue ter uma aceleração eletrônica, agora não é mais via cabo. Assim como você tem o acelerador eletrônico, você também tem o assistente de viagem, né? Que seria como se fosse um piloto automático. Ele consegue manter a aceleração da sua moto naquela rotação, ou naquela velocidade. Isso já ocorre em outras motos aí, por exemplo, na BM. Quando você faz... Eu, como eu viajo muito, quando você faz uma viagem muito longa, às vezes você quer dar uma descansada. Você vai ali e deixa o piloto automático ativo, e você dá uma descansada nos braços, tira os dois braços do guidão e deixa ela dar uma relaxada. Além disso também, rapaziada, a moto, ela vem com o guidão um pouquinho mais aberto, então, vai ser melhor. Você vai ter um conforto a mais para pilotar essa moto. Enfim, você vai gostar bastante do estilo de pilotagem dessa moto, rapaziada. Bom, rapaziada, como vocês sabem, eu tenho umas atividades no ano 2011, e eu gosto muito da ciclística dela, da suspensão. Ela é uma suspensão mais ultrapassada. Essas novas já vêm com nitrogênio, bem melhor do que as anteriores. E essa nova versão continua com a suspensão dianteira e traseira showa, dianteira com nitrogênio. A traseira também tem nitrogênio nela dentro, né? Enfim. Só que essa moto aqui, ela foi feita uma alteração de missão de escapamento, na real, para ela entrar no Euro 5, né? Que é para a emissão de poluência. Ou seja, o escapamento ficou melhor, ficou mais restrito, menos barulho. Mas ela ainda possui um escapamento em titânio, que é muito vantajoso. É só você colocar o link em uma ponteira, já fica bem melhor o seu escapamento. Ficou muito bonito esse grafismo, pelo menos eu gostei. As linhas das caridades também gostei, mas é muito próximo às anteriores, cara. Poderia ter sido uma modificação um pouquinho melhor. Ainda possui freio bem no M50, né? Que é o mesmo das anteriores. Na versão R, puta, cara. Eles mantiveram aquelas rodas feias, três palitos. Essa roda é feia demais. O que custa os caras trocarem a roda? Colocarem uma roda de Neijinha 400, que é mil vezes mais bonita que essa, ou outras rodas demais? Essas rodas três palitos são feias demais. Já na versão R e R, elas vêm com rodas Marquezine, aí sim, show de bola. Rodas lindas demais, aí sim, vale a pena. Porque a roda faz toda a diferença na moto, cara. Quando eu tenho aquela... Aquela roda feia, três palitos. Cara, eu não gosto. Eu odeio. Na minha eu tirei. Na minha a roda dianteira estava quebrada, né? Mas eu tirei. Coloquei rodas Marquezine, uma causeria na minha, se eu tivesse. Eu achei bem legal o grafismo novo aí. Ficou da hora. Essa é a diferença da R para a RR. Então você não vai achando que é o mesmo motor nas duas, porque não é. Tem diferença. Tem peças em titânio mais leves dentro do motor da RR. E também mais potência, né? A RR é um pouquinho mais potente. A ficha técnica da Z10R é em cerca de 203 cavalos. E quando entra o modo RAM Air, que é quando você atinge uma velocidade de 200 por hora, o ar que entra ali, ele é, vamos dizer assim, pressurizado e aumenta a potência para 213 cavalos, né? Pela ficha técnica da Kawasaki. Não quer dizer que isso vai dar na roda da moto, no dinamômetro por aí medido, tá? E na Z10R, cerca de 208 cavalos. Ou seja, uma diferencinha aí, certo? Além do que, a Z10R é mais leve por causa da questão de rodas, motor e etc. Um erro aí na versão RR. Cara, que coisa feia. Só tem na versão total verde. Eu achei muito feia, né? Vamos aguardar. Com certeza vai sair grafismo novo porque ninguém vai querer comprar a Z10R toda verde, né, velho? Não tem graça. Tem que ter alguma... algum tchanzinho ali, né? Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sou nenhum, aí vamos dizer assim, expert, né, em motos, mas já tô aí nesse meio, já tem 12 anos, gosto muito. Estou aqui trazendo pra vocês um vídeo um pouco informativo, não 100% ficha técnica, certo? Se você quiser um negócio 100% ficha técnica, vai lá, pesquisa aí no Google ficha técnica Z10R 2021 e lá vai ter tudo. E vários sites, né? Porque cada um escreve de uma maneira. Nunca tá da hora mesmo. Até no próprio site da Kawasaki, ainda não é uma ficha técnica legal que te mostre todos os detalhes do que ela tem, certo? Mas foi o que eu falei aí. Ela teve mais uma questão de facelift, né, de carinagens, que deu mais aerodinâmica, 17% a mais do que a 2020. No motor não teve muitas alterações. Teve um pouquinho de alteração no cabeçote, mas muita pouca coisa. Cavalaria é a mesma coisa da 2020. O entre-eixo ficou um pouquinho maior, mas... E painel TFT, né? Que foi a grande mudança dela aí. Além do que eu já falei. Suspensão traseira, disse que teve um pouquinho de alteração por causa do entre-eixo, que aumentou 8mm, deixou ela um pouquinho mais reta e acabou dando um pouquinho mais extração pra motoca. Esses foram os maiores benefícios que eu vi na motoca. Painel TFT, essa questão de aerodinâmica e dela ter mais chão, né? O resto, vamos dizer assim, que pra mim foi a mesma coisa quase, né? Mudou coroa também. Então, pra quem sabe tem a x-10 anterior, como a relação é muito pequena, ela acaba tendo um pouquinho de saída de curva, um pouquinho lenta, né? Mas, quando você troca coroa, você já resolve. Eles informaram nas fichas técnicas que essa versão nova já vem com uma coloa um pouco maior, melhorando nas saídas de curvas, mas, como a caixa de velocidade foi alterada, eles conseguem manter a velocidade final. Enfim, acho que é isso. A motoca vai vir aí pra ir pra cima, vai vir mais cara, 19 mil euros lá fora, versão normal, e a RR, 29 mil euros. Ou seja, muito cara, velho. Vai vir muito cara essa motoca aí. e eu acho que eu não vi tantas mudanças assim pra vir tão cara igual vai vir. Eu acho que vai vir beirando aí na casa dos 100 mil reais, mais ou menos. Mas, vamos aguardar até os próximos capítulos. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, mano. Tamo junto, logo logo o meu estúdio aqui vai estar montado de volta porque tá feinho, esse amarelo sem meus capacetes em cima, sem nada, mas logo logo vai estar montado, rapaziada. Tamo junto, aquele abraço foi.